Duque de Caxias estão preocupados. Segundo eles, de uns tempos pra cá, se tornaram constantes os assaltos às lojas do comércio e também as pessoas que passam ali nas calçadas. Vamos então à rua Duque de Caxias? Alex Murphy já está por lá. Alex, inclusive, tem um vídeo com o registro de uma dessas ações dos bandidos. É verdade, Renato. Olha só, a gente recebeu a nossa produção, recebeu esse vídeo. Não sei se está, quem está acompanhando aí no Flixidade e também no YouTube, está vendo aí as imagens quando dois homens se aproximam. Tem uma loja de eletrônicos aqui na rua Duque de Caxias, dois homens de bonés, um com a mochila preta nas costas. Entram na loja, inclusive também há uma luta corporal, uma pessoa retirada à força da loja por um dos criminosos. E em seguida os dois saem, inclusive um que está de camisa cinza faz um gesto como se estivesse colocando uma arma na cintura. E aí realmente os comerciantes aqui na rua Duque de Caxias estão apreensivos com relação à segurança aqui na rua. E a rua Duque de Caxias é bem movimentada. Pois não, Renato? A gente estava com, quando você estava narrando, a gente estava com as imagens na tela para quem está no Flixidade. E o que a gente observa no relógio, né? 2h44 da tarde, Alex. Em pleno movimento, né? Isso mesmo, Renata. Em pleno, ou seja, quanto dia, movimento. Inclusive a loja aí, apresentada aí no vídeo, ela fica bem próxima aqui ao ponto de ônibus da rua Duque de Caxias. Então, tinha pessoas ali aguardando os ônibus chegarem. E os criminosos, na maior caladura, invadem a loja, retiram a pessoa à força de dentro da loja. E aí colocam uma arma, aparentemente uma arma na cintura. E realmente a sensação de insegurança é grande aqui dos comerciantes da rua Duque de Caxias. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Noeliton Lima. Ele que é empresário também aqui, né? E vai falar pra gente, Noeliton, situação muito ruim pra vocês comerciantes aqui da rua Duque de Caxias, né? Com relação à falta de segurança. É verdade, Alex. Bom dia, Alex. Bom dia a todos da rádio. E é uma situação de impotência, uma situação de insegurança. Até porque nós, lojistas, a gente paga IPTU caro, a gente paga aluguel caro, a gente paga funcionário. A gente tem todo um custo operacional pra poder a gente se manter no mercado. E vem esse tipo de situações pra poder abalar a nossa segurança, abalar o nosso psicológico, tanto o nosso quanto os nossos funcionários também. Porque a quantidade de assaltos, a quantidade de situações que vem acontecendo aqui, só vem prejudicando e deixando todos cada vez mais inseguros, né? Porque você sabe que você vem trabalhar, mas você não sabe se você volta pra casa, se você volta pra casa com seu celular, se você volta pra casa com sua mochila, ou se você volta pra casa com a sua vida, né? E realmente é o que eu te falei, é uma situação de extrema impotência que a gente tem pela falta de segurança na rua Duque de Caxias, que vale a pena salientar. É uma das principais ruas da cidade de Caruaru, uma cidade com porte tão grande, feito em Caruaru, é uma das principais ruas do comércio da cidade, tá passando por uma situação lamentável dessa, né? Ok, Nálito. Tem outro comerciante aqui também, a gente vai conversar. Vem cá, meu nome, por favor. Qual o seu nome? Ezequiel, meu amigo. Ezequiel. Foi a sua loja que sofreu aquela tentativa de assalto, foi o assaltado? Foi sim, foi. Muita gente, como aconteceu? No sábado, de nove horas pra nove e meia da manhã, muita gente aqui, movimentado, e os caras entraram dentro da minha loja com uma arma, um punho, dois semelhantes, e mandaram eu me afastar, e eu tentei me afastar, e a sorte que Deus estava me protegendo, que eu tentei me saído, de todo jeito, porque como é que eu podia fazer um negócio desse numa rua dessa? Ele chegava a levar alguma coisa? Não, graças a Deus não levava não, porque eu saí de dentro. Só quem tinha a chaveira era eu, quando eu saí chamando polícia, mas polícia de onde, meu amigo? Infelizmente, essa rua Duca aqui é esquecida, meu amigo. Não só em aspecto de assalto, trânsito, policiamento, infelizmente, a gente é esquecido, e não é só dessa administração. Vem de muitos anos que a gente vem reivindicar aqui, não é mesmo que nada, meu amigo. A gente está abandonado, meu amigo. Como é que você não pode botar uma mercadoria, eu vou ter que tirar a mercadoria da minha loja, porque eu vivo com a minha família ali dentro, cara. É verdade. Eu vivo com a minha família, como é que eu vou viver desse jeito? Obrigado, viu, por sua participação, olha aqui, o comerciante bastante revoltado, né, por menos, né, Renata? Ele que luta tanto aí pra conseguir o pão de cada dia, né, e infelizmente, vem pessoas aí mal intencionadas, né, e furtam, roubam, né, causam terror aqui aos comerciantes. Mas, claro que a gente foi buscar a resposta, né, da polícia militar com relação à segurança aqui na rua Duque de Caxias. E nesse momento a gente vai conversar com o Tenente Coronel, né, Adriel Serafim, ele que é o comandante do quarto BPM, né, e tem aí, com certeza, uma responsabilidade muito grande, e agora a gente vai conversar ao vivo com ele. Tenente, muito bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Ouvimos aqui depoimentos, né, dos comerciantes, estão aí temoroços, né, com essa situação que está acontecendo aqui na rua Duque de Caxias, fazendo essa onda de assaltos, e a gente gostaria de saber do senhor o que será feito a partir dessa denúncia. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Nós fomos cientificados dessas questões que estavam acontecendo, estão acontecendo aqui no centro da cidade. Então a gente reafirma o nosso compromisso de intensificar e melhorar o policiamento. Nós, além do quarto BPM como polícia militar, temos também o Biesp atuando aqui na cidade de Caruaru, também temos o regimento de polícia montada, onde tem um esquadrão de cavalaria, e nós já conversamos e traçamos planos de ação justamente nesse sentido de reforçar o policiamento aqui do centro da cidade. Caruaru é uma cidade que vem apresentando redução do número de assaltos desde 2018. Então a gente também esse ano, apesar de estar apenas no começo do ano, desde que assumimos aqui o Comando de Janeiro, continua com uma pequena redução. Então a gente teve, tem 15% de redução na área do quarto Batalhão nesse momento, até esse momento, desse ano de 2022. E temos 4% de redução na cidade de Caruaru. Então a gente está com uma redução um pouquinho menor em Caruaru, mas a gente vai justamente trabalhar para que essa redução ela aumente cada vez mais. Como a gente falou, já são quatro anos seguidos de redução, estamos entrando no quinto. No roubo de veículos aqui em Caruaru, a gente também tem uma redução de 10%. E especificamente no centro da cidade, a gente está com uma redução de 3% nos assaltos no centro da cidade, em relação a assaltos a transeuntes e lojas. E em relação aos assaltos da veículos, a gente está com uma redução de 64%. Então esse trabalho, ele continua na redução, mas a gente está percebendo esse aquecimento no número de casos começando a aumentar. Então vamos traçar novas estratégias para que a gente possa garantir que a segurança do centro retorne e essa redução continue constante e controlada. Comandante, a gente observa que realmente essa rua é bastante movimentada, são muitas lojas, muitas lojas. Aqui realmente, se for o senhor garantindo, claro, como comandante do quarto BPM, está garantindo aí que vai haver, na verdade, uma intensificação da patrulha aqui nessa rua, nas remediações aqui do centro da cidade, os comerciantes, eles podem ficar mais tranquilos. Exatamente. A gente está atento a essa situação, principalmente dos assaltos. A gente tem também denúncias de arrombamentos que têm ocorrido. Então essa questão dos arrombamentos já é um pouco mais complicada, porque eles acontecem furtivamente, geralmente no período da noite. Então as pessoas chegam ali sorrateramente, sem que ninguém perceba. A maioria dos comerciantes hoje já se utiliza dos dispositivos de segurança, como câmeras, sensores de presença e outros dispositivos, para tentar inibir essa prática. Então tudo isso que chega para a gente, a gente também trabalha com o efetivo de inteligência, fazendo levantamentos, identificando essas pessoas, para que a gente possa passar esses dados para a Polícia Civil fazer a investigação e até mesmo para fazer a recuperação de objetos, de produtos roubados, celulares, dinheiro, computadores, outros itens que normalmente são furtados durante esse tipo de ação delituosa. Inclusive temos duas prisões realizadas esse ano, uma pessoa que furtou vários celulares, janias e outros objetos, além de um indivíduo também que ele tentou assaltar, um cidadão que saía no início da madrugada do trabalho. Esse indivíduo foi preso no mesmo dia, foi apresentado à delegacia e as investigações estão indo à mesa. Então é muito importante que a população participe, denuncie, facilite o trabalho da gente, passe sempre que tiver essas imagens, porque a gente através delas consegue essas provas necessárias para que a investigação também, por fato, a Polícia Civil ocorra, saiam os mandados de prisão e essas pessoas sejam retiradas de circulação. Então a gente reafirma que esse trabalho do 4º Batalhão e também com os nossos parceiros, primeiro Biesp, Regimento de Polícia Montada, iremos atuar proativamente aqui para tentar evitar esse tipo de fato para que ele não se repita. Ok, comandante, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente, ter atendido aí a solicitação dos comerciantes, principalmente no nosso aqui da rádio, da imprensa, mas sim a reivindicação dos comerciantes, que era um anseio deles em ouvir realmente da Polícia Militar o que será feito com relação à segurança, principalmente aqui na Rua Duque de Caxias. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Conversamos aqui com o coronel comandante da Polícia Militar, Adriano Serafim, e também com comerciantes aqui da Rua Duque de Caxias sobre a questão da segurança, né? Segundo o comandante, vai haver intensificação do policiamento aqui na área e aí deixar os comerciantes um pouco mais tranquilos. Renata Torres. Obrigada, Alex, obrigada, obrigada. E a gente espera mesmo, né, que esse reforço no policiamento seja realizado ali nas ruas do centro de Caruaru, né? Obrigada ao tenente-coronel Adriel Serafim, né, que deixou ali a sede do quarto batalhão e foi nos atender e aproveitou também para conversar com os comerciantes. Isso é muito importante, né, esse trabalho em conjunto da sociedade com a polícia para tirar esses elementos de circulação.